Vitor Roque chegou ao time do Barcelona como uma das grandes promessas e um cara que todo mundo imaginava que teria muito mais chances no time catalão até se provar o seu talento e quem sabe se transformar no titular daquele time. Aconteceu tudo errado, ele foi banco em vários jogos até o Barcelona literalmente emprestar o craque para o time do Betis. E hoje a gente vai fazer uma série, o início dela e se vocês quiserem a continuação e apoiarem, a gente vai seguir no objetivo de transformar o Vitor Roque num grande atacante do futebol mundial e poder provar para o Barcelona que eles fizeram totalmente errado ao deixar o cara aí de empréstimo para o Betis. E já estamos com ele aqui molequeda, preparado para fazer a estreia e maneiro hein, a gente está na La Liga e vamos encarar o Raio Valecano, depois na sequência já tem jogo contra o poderoso Real Madrid. E a gente pode ser até convocado aí para as eliminatórias da Copa do Mundo e estrear diante da Argentina. Já pedi a número 9 aqui para o Betis para a gente ter moral e eu vou fazer o seguinte nos treinamentos, vamos focar na finalização já que ele é atacante, defesa a gente deixa em 0, força física ele é muito bom, mas resistência eu vou deixar só em 1 de início porque a gente quer deixar bem forte ali no chute e também cara, velocidade né, atacante tem que ser muito rápido, sobrou um pontinho, eu posso deixar em drible para ele não ser todo durão. E em breve a gente vai treinar aqui habilidades especiais, já comente aí qual vocês querem. Na verdade o Vitor Rock já tem algumas habilidades, ele está com 80 de over e cara, o objetivo ali é subir rápido, mas a expectativa dele não é muito boa não ó, chegar a 22 anos ali com os 82, vamos tentar melhorar isso obviamente. E ele já tem habilidades especiais aqui, são várias, cabeçada é principal delas, espírito guerreiro e também chute com peito do pé, folha seca, ele tem várias habilidades de finalização. Nosso principal overall ali não tem um principal para ser sincero, é bem equilibrado, mas 82 em velocidade, aceleração, contato físico, esses três aí são os nossos melhores. O elenco atual do Betis é esse aí e o Vitor Rock está sendo escalado como centro-avante, tem alguns jogadores bons né, o meio campo é todo 80 a 81 de over. Bora aí pro combate, tá curtindo esse início e quer realmente que isso tudo se torne uma série, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e vire membro pra você já ter acesso antecipado aos próximos episódios. Lembrando que no primeiro link da descrição você adquire esse super patch pra PES 2021, que é o patch que a gente joga aqui na série. Tem série A, série B, tem times da série C, times da série D e mundo afora né, desde os clubes europeus, ligas europeias, sul-americanas, asiáticas, seleções e tudo mais. É a imersão da imersão do melhor patch do mercado com inacreditáveis 20 narradores brasileiros, 16 mil faces e mil estádios mundo afora. E caso você queira um outro patch, tem a opção também do patch pra PES 2017 e PES 2013, você pode ter até os três e se divertir pra caramba jogando de boa aí na sua casa, seja no PC, seja no notebook. E pra quem tem um PS4 ou PS5, tem a opção dos option files, que são os arquivos que atualizam seus jogos e deixam eles transformados em PES 2025, com série A, série B do Brasil, série C. Cara, uma imersão atrás da outra. Bora lá então, Vitor Roque, aqui no Benito Vila Marim, o estádio do Real Betis. Vamos ver se o Vitor Roque vai dar a volta por cima na carreira e provar pro Barcelona que eles se deram mal fazendo essa escolha. Aqui Vitor Roque já dominando, vamos pra cima, tentando o corte, passeio seco. Olha aí, tem série de rumo a estrelato aí no canal com o Perebinha, o nosso personagem e também Master League com a ponte preta. Aqui Vitor Roque bateu, chapado, tentou botar lá no ângulo aquela batida de qualidade de um grande centroavante. Vamos embora time. Aí o guardado mandou, o maluco lançou, Vitor Roque vai sair na cara do gol. Vamos Vitor Roque, solta, bomba, perdi. Eu jurava que o goleiro ia sair, mano, mas o goleirão não quis. Mas esperou o zagueiro que estava na nossa cola ali, ó, o cabeludo. Ah, eu ia meter uma cavada, que defesa. Não se pode perder um gol desse. Começamos ali já dando uma impressão ruim pra torcida do Betis. E vai ter bola fechadinha, Vitor Roque. Tentou chegar, não volta. Agora com a gente, mano. Manda aqui, meteu o cruzamento, passou direto. Bora time, encosta Vitão. Pede essa garoto, domina. No talento ele traz tabelinha, vai, manda pra frente. Tomou, tomou, tomou e guardou. Vacilou a defesa do Raio Valecano. Vitor Roque é gol do Betis. O primeiro dele aí com a camisa desse novo clube. Já mostrando pro Barcelona aqui, mano. A gente tem faro de gol. Perdemos um gol incrível. Mas tamo entrosando aí com a rapaziada. Centroavante é isso, é oportunista. Zagueiro da mole, a gente não perde. Domina garoto, sai da bola. Isso, Vitor Roque. Vamos lá, Vitão. Tá passando. Pode cruzar. Posicionado. Bati pro gol. Bati chapado, mano. Enchi o pé, eu busquei a gaveta. E o time vem de novo. Vitor Roque. Já tocou. Deixadinho ali. O time corre. Vem cruzamento pra fazer o gol. Zagueiro trava. Fecha ali, mano. Se desse o bote ali, esse zagueiro ia entregar pra soca. E acaba, hein. Vitor Roque faz o gol, mas vamos ser sinceros. A gente perdeu duas chances claríssimas. Uma de frente com o goleiro e outra batendo de primeira. Mas mesmo assim, Vitor Roque estreia com vitória na La Liga. Já, vai ser anunciado aí o melhor jogador do futebol europeu. E, obviamente, a gente tá no sonho de um dia ser um desses caras. Quem ganha dessa vez é o De Bruyne. Em segundo ficou o Van Dijk do Liverpool e o Courtois do Real Madrid ficou na terceira posição. E, falando em Real Madrid, a gente tá aqui diante deles no Santiago Bernabéu. Uniforme lindo aí do Betis é o segundo, né. Recebe o Vitão. Vamos lá, Vitor Roque. Tabela recebe. Vai, garoto. Nossa, velho. Eu tô querendo pegar colocado, mas tem que dar uma pausa, né. Dominar e ajeitar essa bola. Real Madrid tá mal, hein. Posse de bola tá muito mais pra gente do que pra eles nesse início. Aqui, Vitor Roque dominando. Vamos dar um giro e espera a opção. Boa. Isso. O time já vai passando. Vitor Roque. Ah, velho. Camisa 23 é profissional de futebol, não conseguindo dominar uma bola dessa. Tá de brincadeira, né. Já manda essa. Vitor Roque. Oxê, errado. Erro. Real Madrid tem a primeira chance. O Mbappé tava esperando ali. O Valverde mandou. Mandou pro Rodrigo dele, pro Vini. Vini Júnior. Passou triscando a trave. Vai ser mais betes. Dá uma encosta. Ah, mas os caras... Olha que sorte, hein. Tentou pra mim e foi lá no camisa 7. Encosta. Vitão. Bola... Os caras não tão tocando pra gente, né. Parece que tão meio insatisfeitos com o Vitor Roque. Batida pro gol. Bola colocada. A gente tem escanteio. E o time vem de novo. Segundo tempo já. Boa bola. Vitor Roque dominou. Preparou. E o cortou a espalma. Agora pegamos na veia. Mas eu acho que essa bola ia até pra fora. Cobrança curtinha. Vitor Roque ali na área. Vamos dar uma saída pra encostar. O maluco quis arriscar, ó. Vitor Roque aparecendo pra tentar as tabelas. E é contigo, Vitão. Vini Júnior marcando. Que isso? Vai, 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 vai. Ai. Cara, já tinha armado a perna direita ali pro chute. Mais bets. Vitor Roque. Ai, eita. O nosso passe é horroroso, né. Vocês viram o delay que ele levou pra fazer o passe. Aí vamos de novo. Vai errando mais uma. Melhorar esse passe, cara. Treinar mais isso. E pra piorar a nossa situação, o Juizão tá marcando o pênalti pro Real Madrid. E aí, em cima do Mbappé. Limpar. Realmente foi, cara. Ele limpou e o Roca chegou roçando. Vai o Rodrigo de perna direita. Vamos lá, goleiro. Pega essa pra ajudar. Pega essa. Nossa, né. O goleiro nem pula. Vem, Betis. Boa. Aí o Betis. Vitor Roque. Bolão do Vitor. Corri pra área. Ai, o Militão fez o corte. Essa bola ia sobrar no nosso pé. Mais uma pro Vitor Roque. Ajeitou, bateu, colocado. O Betis tem mais uma bola. Cruzamento fechado. O zagueiro vacilou. Vitor Roque. Vitor Roque. É gol do Betis. Dele. Vitor Roque. Empata no finalzinho. É o que eu sempre falo. É gol de centroavante. Aquele gol feio. Onde a bola sobra e você não perdoa. Militão e Rudiger bateram cabeça. Bola sobrou pro Vitor Roque. E, mano, a gente não tem nada, nada com isso. Olha só. Um bateu, pegou na perna do outro. E Vitão. Vitão bota na rede. Molecado, é o seguinte, ó. Temos eliminatórias. O Dorival Júnior nos convocou aí pra essas eliminatórias. Vamos logo de cara pegar a Argentina e depois o Uruguai. E que maneiro, né? O Betis também tá na disputa da UEFA Europa League. E é a primeira fase. Pra gente entrar na fase de grupos, temos que passar pelo Ibernian. E tivemos a oportunidade de começar como titular, hein? Principalmente, provavelmente, por aquele gol contra o Real. Tá o Vini, tá o Savinho. Seleção Brasileira com o Neymar também. Vamos lá, então, hein, mano. As eliminatórias aí pra Copa de 2026. Já tem bola rolando. Já tem o Vitor Roque passando. O Vini. Vini, rola. Rola, Vini. Ah, ele foi fominha, cara. Eu tô passando sozinho. Brasil, bem na direita. Vamos encostar aqui, ó. O pai tá chegando. Vai, Vitor Roque. Capricha. Escanteio pro Brasa. Vai todo mundo na área. A gente começa pressionando. O jogo é no Maracanã, né? Mando de campo da Celesta. Vem Vitor Roque pedindo. Se chegar, a gente guarda. Sobe. Casemiro. Voltou. Bah. Nossa Senhora. Renan Lodi. E aí, a Argentina emenda um contra-ataque. Jogada pra lançar. Meu pai sagrado. Olha a zaga brasileira. Deixou ele fazer. Lautaro Martínez. Já perdi a conta de quantos escanteios a gente teve, hein? Aqui, Vitor Roque tenta antecipar a rede. Gol do Brasil dele. Vitor Roque. De cabeça. Ele tem habilidade de cabeçada. Ele conhece. Ele tem as manhas, moleque. A gente sobe ali. O zagueirão tira. Mas não dá. A bola morre lá dentro. Empatamos o jogo. Mais doido que aqui no rumo a estrelato, mano. É a máquina que escolhe o número da seleção, né? O Neymar tá com a 10 normal. Mas aqui estão dando a 9 pra ele. Vamos lá, Brasil. Vamos lá, Brasil. Vitor Roque. Acelera. Recebe. Vai, Vitão. Pra cima deles. Dá aquela protegida. Marcação vem. Olhou pra área. Cruzamento. Um cruzamento horrível. Mais uma. Mas pelo menos a gente segura a bola aqui no ataque. Ele fez o gol do Brasil de cabeça. Mas agora a bola é curtinha. Aí sim cruzaram. Segunda trave. Tirou. E a nossa, hein? Vai sobrar com o Brasil. Vitor Roque encosta. Bruno Guimarães devolve. Vitor Roque. Tabelou. Neizinho. Toma de novo. Foi falta não, Juizão. Tá de sacanagem. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Ajeitou. Vitor Roque. Tapa. Na boa. Vai, Savinho. Bati pro gol, Savinho. Ele ficou de frente e não quis bater. Tá de sacanagem. Ó o corta-luz aí. Recebeu. Vai, 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 Savinho. Salva o Martínez. Brasil quase vira o jogo. Aí cobrança curtinha. Vitor Roque aparece. Só protege. Devolve. Passou de novo. Limpou. Vitor Roque tinha endereço. Essa bola agora sim. Ela ia lá na gaveta. Dá uma ligada. A gente girou batendo chapado, batendo colocado. Cara, bola ia lá no ângulo. Zagueirão esticou o pé. Vai acabando o jogo. Vai deixar mais um ataque pro Brasa. Vai deixar mais um ataque. Mandou essa. Vitor Roque chegando, fechando. Bola pra ele. Vitor Roque. Gol do Brasil. É dele. Vai pra galera. Olha só que maneiro, mano. Isso aqui é Gogol's Pet. Melhor pet da história pra PES 2021. Vitor Roque. Incrível, Vitor Roque. Empatou e virou o jogo pro Brasil. No último lance, bola do Savinho. Finalização é posicionamento de centro-avante. É o Vitor Roque o centro-avante do Brasil pra Copa de 2026, mano. Não tem outro. Não tem Hendrick. Vitor Roque é centro-avante nato. E a gente vira diante da Argentina. Vamos buscar a vaga pra Copa do Mundo, obviamente. E é isso, ó. Começando vencendo. Obviamente aqui os quatro primeiros vão pra Copa de 2026. O quinto vai pra repescagem. E a gente já deixa a Argentina ali. Começando com Zerim, né? Pra deixar os caras ruins. Vitor Roque vai pro jogo, provavelmente, contra o Uruguai. Próximo episódio tem muito mais. Então deixa o like pra eu saber que vocês querem realmente a continuação. E no primeiro link da descrição, você adquire esse Super Pet pra PES 2021. É o único do mercado que não crasha o seu save nem na Master League, nem no Rumo ao Estralato. Se você não tiver o jogo original, tem a opção dele aí também. Tem a opção do pack Jogo Mais Pet. E você vai ter 20 narradores brasileiros. Um de cada jeito, do jeito que você quiser ouvir. Aqui eu deixo desligado porque eu falo em cima. Mas também tem 16 mil faces, mil estádios mundo afora. Times da Série A, Série B, Série C, Série D. Europeus, Sul-Americanos. 166 treinadores diferentes pra você jogar sua Master League. E muito mais coisas que não dá pra ficar falando aqui. Senão o vídeo vai ter mais de horas. E nesse único link, tem a opção de outros patches. Muita gente gosta de ter 3 patches. O patch do PES 2013, do 2017 e esse aqui. Todos os 3 100% atualizados. Isso roda em PC, roda em notebook. E pra galera do PS4 e PS5, tem os option files. E outras coisas nesse único link. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram. Tamo junto é nóis e até a próxima!